Abertura 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 Transppy odes Abertura Posso brincar também? Não! Pois eu nem queria mesmo, eu vou buscar um brinquedo muito, muito melhor que o seu Ah é? Eu confio Então eu vou buscar Então vai, eu quero ver Mas vai demorar um pouquinho, porque é muito longe Tudo bem E como eu vou de a pé, pode ser que demore um pouco Sim, chavinho Mas a hora que eu chegar, você vai ver meu brinquedo E aí? Ai, cani-se, cani-se, cani-se Você vendeu? Gritou comigo? Sim Pois agora eu vou te contigo com isso Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Senhora padruga, o senhor devolve o meu carinho? Olha aqui o que eu devolvo. Mamãe! Que foi, tesouro? Quero me acertar com o carrinho, mamãe. Então eu gosto de acertar os outros com carrinhos, não é? Não, eu tava... Tô! Quando tesouro, não se junte com essa gentalha. Sim, mamãe? Gentalha, gentalha! E da próxima vez, vai jogar carrinhos na sua avó. Seu madruga, sua avózinha gosta de brincar com carrinhos? Tô! Chavinha, o que que tá acontecendo? Você tá chorando? Não, estou lavando os olhos de dentro para fora. Mas o que que aconteceu? Não te interessa? Escuta, Chaves, você sabe que tá chegando o dia dos pais? Não, mas eu não sabia, por quê? É porque eu estou fazendo um cartão lindo de pesante com o fantazinho e eu queria saber se você quer me ajudar. Zaz, zaz, e eu só dei meu cartão, e você se deixou o cartão, e você entregou o seu pai, e aí já dá o meu... Mas eu não tenho, pai. Não chora, Chavinha... Não chora, Chavinha! Vocês querem brincar com a minha bora? Sim! Tinha que ser o sábado! Ninguém tem paciência comigo! Ninguém tem paciência comigo! Sai! Chiquinha, cadê seu pai? Da parte de quem? Ora, da minha parte! Diga-se que vim cobrar o aluguel! Eu sei! Pois então? Mas é quem disse que pro senhor ele não sabe! Ah é? E da outra pessoa? Outra pessoa sim! Ah, então diga que é outra pessoa! Sim, senhor! Espero que seja muito importante, Chiquinha! Chiquinha, eu não falei com o Gustavo? É, nós estamos convindo! Pra não cagar os 14 meses de aluguel que me deram! Barriga, você imaginou? Eu digo, imagina a sua barriga! Então o quê? Então, pois eu ia pagar os 14 meses de aluguel, só que está se aproximando o dia dos pais! Eu tive que dar dinheiro pra Chiquinha pra ela comprar uns presentes com o pai dela! Mas o pai dela é a senhor! Que coincidência, senhor! Vou pagar o aluguel das 100 tardes! Quando voltar, quero dinheiro! Eu tenho que tirar! Estou esperando dinheiro pra comprar o presente do meu pai! Eu estava mentindo! Falei isso daí pra enganar a sua barriga! Então, senhor, não vai me dar dinheiro? Nem que eu quisesse! Ué! 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 Pois não? Sua mãe está! Na parte de quem? Na minha parte! Só um minutinho, por favor! Mãe! Ué! 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 O que aconteceu é hora foi melhor quando me dê? Para o doido! O que milagre shouldn't violate! Minha e traseira, essa humilde barriga! É sua mulher ou esposa. De maneira, mas o próprio corpo, immeracha o meu pai! De maneira alguma! Ter etaculado! Não seria muito incômodo! De maneira alguma, não tem? Depois da sua vida. Esse é o problema, senhor? Tô vendo que hoje não é o meu dia. O senhor é cansado no dia do seu aniversário? Não, senhor. Volta, senhor. O carinho querido do meu coração. O que foi? É que eu e Apóstolo estamos fazendo os cartões do dia dos pais. Você quer nos ajudar? Eu já comprei o meu presente. Ele é muitíssimo mais bonito que o seu. Por que você não fala o meu presente? Você é burro. Eu não sou burro. Conta tudo pra sua mãe, Kiko. Mas, peraí. Pra que você tem que pegar o seu cartão? Pro meu papi. Professor Girafales. Com licença. Chavinho. Olha quando tá ficando uma pergunta do dia dos pais. Quantas vezes eu tenho que dizer que eu não tenho pai? Conta tudo pro seu pai, Chaves. Não tem que pegar o seu pai. Quando... Você... Ué! 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 Você deixa eu... Eu vou mandar o pai que você me bateu. Que você me jogou chão. E que você me deu chute. E que você puxou meu cabelo. Ué! 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 Olha a bruxa 71, Chaves! Tô com esse namor de seco. Eu não sou bruxa. Sempre olhei. E se você pedir pro bruxa 71, fazer aparecer o pai para você? Deixa a porta. Eu vou pro meu balinho e espero ver quais atar barcos. Ah, coitado Vou papo no chão O café estava magnífico O que disse? O que disse? O que disse? O que traz em suas mãos? Os dedos Digo, o que está carregando? Ah, o cartão que vai estar fazendo para o dia dos pais Não se diz nós está Se diz nós estamos fazendo para o dia dos pais Mas o senhor também? Não, não é Tá, tá, tá Professor Sim, Kiko Olha o que eu fiz para o senhor Mas já é um cartão para o dia dos pais O senhor é meu papo querido Pesoura, se você me deixe o papo lá Papo, oi, papoinho lindo Aqui está o seu cartão do dia dos pais Nossa, nós podemos tomar uma roupa linda para o dia dos pais E aí, papai E aí, papai Vim te levar o seu presente E aí, papai Vim te levar o seu presente Aquelas bolas Olha já Todos nós já conhecemos o mundo, porque Pai é aquele que ama isso. Pois a vida é nossa vida, irmão. Pois Pai é aquele que ama. Mas se for preciso, mesmo nós que ensinaremos o mundo, pois Pai é aquele que ensina. A CIDADE NO BRASIL Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma